Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Vamos aos lançamentos da Natura no meu espaço digital. Lembrando que aqui abaixo vai estar o link clicável do meu espaço, tá? E o cupom de desconto. Esses produtos, eles vão entrar no cupom consumidor, tá? Mas vai estar tudo aqui, abaixo, tanto na descrição do vídeo, como também fixado nos comentários. Presentes e destaques, eles vão entrar no meu cupom consumidor. Os outros produtos que não forem destaques e nem presentes, entra o cupom quero mais, tá? Ele é por tempo limitado, eu acho que ele acaba amanhã, se eu não me engano, então aproveitem. Mas vai estar tudo aqui, abaixo, fixado, tá bom? E nos comentários. Esses preços são de presentes e destaques e lançamentos, tá? Então vai entrar o cupom consumidor. Então esses preços já são com o cupom consumidor. Então você vai adicionar no carrinho os produtos, colocar o cupom consumidor, aí vai ficar nesses valores. Começando por esse mega lançamento aqui, Biografia Encontros, ele está saindo por R$ 77,31. Temos aqui a volta do exclusivo floral, ele vai vir como presente, então vai vir o perfume e o óleo corporal por R$ 146,11. E temos promoção aqui do Luna Confiante por R$ 77,31. Essencial Supreme R$ 107,41. Presente Revelar R$ 122,89. Presente Luna Força R$ 82,47. Ilia Flor de Laranjeira por R$ 85,91. Tá? Temos o meu presente, meu primeiro humor que vem o perfume e o Body Splash por R$ 108,27. Natura Homem Dom R$ 98,81. Lembrando que está empilhamento dos ciclos. A gente entrou no ciclo 7, então tem empilhamento dos ciclos 5, ciclos 6, ciclos 6 e ciclos 7. Então, o ciclo 5 e 6 logo mais sai do meu espaço digital, tá? Então, tem alguns preços aqui que podem ser alterados, tá bom? Então, Homem Dom R$ 98,81. Temos a volta também do Essencial Mirra por R$ 106,12. Presente Lia Secreto por R$ 128,91. Presente Amêndoas e Orquídea Negra por R$ 730,01. Kit Sabonete Alecrim e Sálvia por R$ 30,01. Então, vem com a embalagem mais o refil, tá? O Ilia Ser por R$ 85,91. O Desodorante Tamar e Canela por R$ 29,15. O Presente Algodão com Necessaire por R$ 128,91. Então, vem o Body Splash hidratante, a Necessaire, o gel de mãos e o sabonete em barra, tá? Por R$ 128,91. Biografia Assinatura por R$ 82,47. O Hidratante Ecos Castanha por R$ 40,33. A Manteiga Antiflacidez Ucuba por R$ 360,03. O Presente Águas de Lavanda por R$ 63,55. Sabonete Vegetal que voltou também, então vai ficar por pouco tempo. O Frutas Vermelhas tá saindo R$ 18,49. E o Hidratante Corporal por R$ 48,07. Aí, terminando aqui, vocês podem vir aqui no fim, tá? Colocar Prosseguir Compra. Nesse campo, quando vocês clicarem em Prosseguir Compra, vai ter o campinho pra vocês colocarem o cupom. E vocês escolhem a forma de pagamento. Tanto o cartão de crédito, quanto o boleto. E agora nós temos uma nova função, que é o pagamento por Pix. Então, vocês podem fazer tanto o pagamento por Pix, como no boleto e como no cartão de crédito. E fora que você compra no sossego da sua casa, né, gente? Quer mais moleza que isso? Só sentando na gelatina. Então, é isso. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.